Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta 14 de maio de 2019. Gente, é o seguinte, vamos para a matéria. Flávio Bolsonaro teve seu sigilo bancário e fiscal quebrado. Não só ele, mas o Queiroz, a mulher do Queiroz, a mulher do Flávio Bolsonaro e as filhas do Flávio Bolsonaro, inclusive a empresa. Agora vamos ver no que vai dar isso e depois vamos ver qual será a próxima desculpa da esquerda. Vamos ver qual vai ser a próxima invenção disso. Se inscreve no canal, aperte as notificações, dá aquele like bacana, ajuda a gente, comenta e compartilha. Vamos à matéria. Flávio já está com o sigilo quebrado. O senador Flávio Bolsonaro já teve a quebra do seu sigilo bancário e fiscal autorizada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A autorização foi dada em 24 de abril, segundo o jornal O Globo. A Justiça do Rio permitiu o levantamento dos sigilos do senador do PSL e do ex-assessor Fabrício Queiroz. Também terão as contas investigadas a mulher de Flávio, Fernanda, a empresa do casal Bolso Time e Chocolates, as duas filhas do ex-assessor Natália e Evelyn e a mulher de Queiroz, Márcia. O juiz Flávio Nicolau autorizou a quebra do sigilo bancário no período que vai de janeiro de 2007 a dezembro do ano passado. Já a quebra do sigilo fiscal se esteia de 2008 a 2018. Em nota, o senador do PSL do Rio disse que a quebra do sigilo é uma manobra para esquentar informações ilícitas, insistindo que os dados já teriam sido obtidos ilegalmente pelo Ministério. Público do Rio, a verdade prevalecerá, pois nada fiz de errado e não conseguirão me usar para atingir o governo de Jair Bolsonaro, afirmou Flávio. Eu quero ver se a Erika Cocay, depois eu vou procurar ver se eu vejo a Erika Cocay gritando alguma coisa por aqui, né? Acho que ela vai ficar caladinha, afinal de contas, o Flávio, veja que o Flávio está sendo investigado, né? Ela virou ré, é réu, não sei como é que fala, no caso, o Flávio não virou réu ainda, né? Enfim, mas ela já virou réu, no mesmo caso, né? Porque desviou dinheiro aí, né? Das assessoras e tal, tal, né? Enfim, mas que o PT vai usar esse momento agora para, né? Não sei também, de repente o PT fica caladinho, quieto também nesse momento. Porque, afinal de contas, gente, quebrar o sigilo bancário do Flávio Bolsonaro e provando que ele não tem culpa no cartório, como o PT tanto acusa, isso vai tirar da boca do PT um discurso que eles gostam de usar muito. Uma vez provada a inocência de Flávio Bolsonaro, aí eles vão ter que arrumar outra história, vão ter que contar outra fábula, vão ter que inventar outra cantilena, né? E aí é que está o problema, porque está se esgotando as cantilenas do PT, já que eles mesmos estão sendo envolvidos nas próprias acusações. Vamos aguardar para ver o que vai dar, né? Mas, enfim, né? Já pensou, gente? Agora há pouco o filho de Lula acabou de entrar numa delação, né? E aí vem, quebra o sigilo do Flávio. Aí Flávio Bolsonaro vai lá, o MP vai lá e descobre que não tem nada. Mas aí descobrem que o filho de Lula, o Luleco, né? Tem culpa no cartório. E aí, como é que fica? Acusa os teus inimigos daquilo que tu é. Canal Brasil Notícia trazendo informação até você. Vamos aguardar, damos ligadinho aqui. Não vai assim, vai assim, não tem problema.